Oi gurias e gurias, tudo bom? Como prometido, estamos na terceira e última gaveta que eu guardo maquiagem Então, pra quem me pediu pra mostrar onde eu guardo as minhas maquiagens, como eu organizo Essa é a última gaveta da cômoda onde eu guardo maquiagem Então, quem me pediu esse vídeo já me dá o like Que eu gosto muito e o YouTube entende que vocês gostam também E vamos lá pro vídeo novo calor Aqui eu guardo as faixinhas de cabelo pra quando eu vou fazer maquiagem, cuidados com a pele E eu tenho três porque quando eu comprei eu pensei nas meninas também pra gente fazer junto Porque vocês fiquem sabendo que as meninas também tem rotina de cuidados com a pele Então eu comprei três Comprei no atacadão das maquiagens, tá? Aqui eu tenho uma lanterna Sabe que essa lanterna eu comprei pra fazer, ó Pra fazer fundo, sabe? De vídeo, assim Pensei nisso, né? No fim, nunca usei Aqui eu tenho um tripé Tenho aqui um lequezinho Aqui eu tenho esse Curvex, mas eu tenho que trocar a borracha Então ele está inutilizado Aqui tem algumas coisinhas, uma tiarinha São coisas que não eram pra estar aqui Aqui eu tenho esse suportezinho pros espelhinhos, tá? Que eu desmonto e guardo aqui E vamos lá Ó Tem coisa aqui atrás também Por isso que eu tirei pra gente já puxar aqui Ó, gurias É isso aqui, essa gaveta, tá? Aqui tem um batom da Una que é pra venda E aqui tem uma amostrinha do Química de Humor Masculino Tá? Vou mostrar já por aqui, ó Aqui eu tenho as navalhas Pra fazer busso, sobrancelha Aqui tem um monte de pincelzinho Aqueles pincelzinhos que vêm em sombra Eu não coloco fora Eu coloco aqui porque eles são úteis, tá? Isso aqui quem fez pra mim foi as meninas fizeram Tem tanta coisa que elas fizeram pra mim Eu tenho dó de botar fora, assim De não utilizar Então eu acabo utilizando Eu tenho esse Esse balme pós-barba aqui Que uma época eu tava testando Usar ele pra fechar os poros Funciona, tá, gurias? Funciona muito, tá? Aqui nessa caixinha, então Eu tenho uma faixinha de cabelo também, ó Tá? Isso aqui é uma esponjinha que nem era pra ter aqui Isso aqui é de unha Aqui eu tenho Uma coisinha que tu coloca os cílios Tá? Que ele é um parzinho, assim, ó Coloca os cílios aqui Pega É muito prático Isso aqui é muito bom Facilita muito pra colocar os cílios, tá? E aqui eu tenho mais um pincelzinho Esse aqui é da Jequiti Não lembro se foi brinde Se veio com alguma outra coisa Não lembro, tá? Aqui, ó Soltinho Eu tenho um creme da Da Corrêas Ele é o de rosa mosqueta Eu usei ele todinho E eu guardei esse vidrinho Pra colocar alguma coisa Ele é muito bom, gurias Olha Vocês não tem noção de como esse creme é bom Pena que não tá mais na Avon, né? A gente não tem um acesso tão fácil assim Aqui eu tenho alguns pincéis ainda Ó, são tudo pincéis que eu Ainda estão novos, né? Eu não usei ainda, né? Não precisei usar Deixa eu ver se tem mais Não, os pincéis são esses aqui Máscara de cílios Ó, aqui praticamente são as máscaras de cílios Tá? Todas as minhas máscaras Ó Tá? Isso aqui vai ficar dentro daquela caixinha das meninas lá Mas não está Então já vou botar lá A gente acaba usando e largando assim, né? Mas isso aqui vai ficar dentro da caixinha Eu tenho essa aqui guardada ainda Que essa é a minha máscara favorita Que é essa aqui da Colortrend, ó Eu amo essa máscara Ela é de alongamento Aí eu tenho essas aqui também, ó Essa aqui da Eudora Essa aqui Gente Essa aqui É... Foi substituída a embalagem por qual máscara? Eu não sei Eu até desconfio que seja uma Mas não sei se é Alguém sabe, pode me dizer Essa máscara minha filha ama de paixão É a única que não dá alergia nela Aí aqui eu tenho mais essas outras aqui Ó, essa Aqui essa aqui da Faces Eu tenho essa aqui da Tambo Caiu aqui em cima Ela é 3 em 1 As meninas adoram Tá? Aqui eu tenho alguns delineadores, ó Tá? Tenho o delineador aqui Também Então isso aqui, ó Essa caixinha aqui, ó Quem fez pra mim foi meu filho Ele trabalha com isso aqui Com calha Ele faz recorte, tudo Então pra ele fica mais fácil Então eu fiz isso Ó, aqui tem um pra sobrancelha Aí fica aqui o apontador E aí eu tenho esses produtinhos aqui Da Luxe que saiu de linha, né? Mas eu tenho o pó translúcido Aí eu tenho o pó compacto mesmo E eu tenho essa sombra aqui de olhos a ouro terracota Como é que se abre isso? Ah, é assim Olha que linda Linda, né? Eu esqueço de usar, tá? E os outros são pós daí, tá? Ó Esse é o pó normal Esse aqui é na cor bege médio E esse aqui é o transú... Não Esse aqui é o transústico Ó Tá? Aqui eu tenho muito lápis Eu tenho... Eu guardo tudo aqui, ó Lápis, aquela sombrinha líquida da Avon Eu tenho esses outros lápis aqui Da Natura Que dá pra ser usado nos lábios E também como delineador, tá? As sombrinhas estão todas aqui Tem bastante lápis aqui Bastante mesmo Tudo que vocês possam imaginar Esse aqui que eu acabei não fazendo pra vocês Resenha, mas ele não tá mais no catálogo Daí eu não fiz também fazer, né? E aqui, gurias, olha só Aqui eu tenho uma caixinha Só com produtinhos aleatórios, tá? Então O que eu tenho aqui? Esse produtinho pra sobrancelha Tá? Tem produtinho pra sobrancelha Eu tenho essas sombras aqui da Ajecti Ó Olha que lindo isso É linda essa sombra, gente A gente esquece de usar Olha que bonita Ela é bem cintilante Tenho essa Tenho essa aqui que ela é pastosa Ela é um mousse Eu já mostrei ela no canal também pra vocês Tenho essa pastinha aqui Pra sobrancelhas da Ajecti Eu tenho essa sombra preta da Avut Que é uma sombra maravilhosa Eu tenho essa sombra azul Que ela é divina Olha esse tom de azul Coisa mais linda Não sei que marca é isso aqui Sinceramente não sei Eu tenho esse glitter aqui, ó Verde da Playboy Tenho aquele iluminador em gel Glitterinado da Eudora Novo Aqui eu tenho sombras Sabe aquelas sombras? Que eu comprei duas cores Depois eu comprei mais uma Eu comprei essa lilás por último Tem essas aqui da Make B também, ó Ai, lindas, lindas essas cores Eu não sei se existe Porque há tanto tempo que eu não compro na Make B No Boticário E aí eu comprei isso aqui tudo no site Quando eu tava em promoção Assim, eu sempre comprava Produtinho pra sobrancelha da Vult Que eu amo Chega até um furo Mas aí a gente acaba pegando os outros, né Mais uma sombrinha da Jequiti Ó, em pó preta Com glitter Ai, vocês não tem noção Como isso aqui é lindo É muito E eu esqueço de usar, Curias Simplesmente esqueço de usar Isso aqui é um fixador da Colos Quebrou aqui, ó Tá? Fixador de sombra Tenho esse aqui da Mislare Ó Tá? Esse outro moussezinho aqui da Jequiti Que tem no canal Isso aqui É um potinho de delineador E eu fiz um Eu fiz um Um delineador caseiro aqui Mas não deu muito certo E esse aqui é um glitter Cor de rosa, ó Tá? Então, aqui é isso Aqui desse outro lado Então Daí eu vou colocar aqui Depois eu boto na caixinha Eu tenho Esse produtinho aqui da Natura Deixa eu botar aqui Ó Ele é 3 em 1 Ele é assim, ó Eu acho tão bonitinho Olha que lindo Legal pra botar na bolsa, né? Aqui tu tem o blush Tem as sombras Tem essa aqui Que serve como iluminadora Essa sombra é tão linda Tá? Tenho esse produtinho aqui Tenho esses aqui, ó Que é tudo da Boticário Ó Ó Gente, vocês viram Como eu tenho coisa azul? Porque eu amo azul Amo azul Olha que lindo Esse azul do Boticário Aí tem esse dourado aqui também Olha Lindo Tem esse aqui Olha que linda Essas cores aqui, gurias Olha que coisa mais limosa Tem esse aqui Aí aqui Eu tenho Uma sombra unitária Da Natura Não tem mais essas sombras Pra vender, viu, gurias? Aqui eu tenho esse quartetinho Esse trio, né? De sombras Da Jequiti Também, ó Já fiz Já fiz desenho deles No canal, tá? Tenho esse aqui Da Colortrend São bem antigos, ó Tenho mais um aqui Da Boticário Olha Olha como eu usava Olha aqui Já tá afundado Como eu Nossa, tem coisas Que eu usava muito Depois eu parei de usar Tenho essas duas sombras líquidas Aqui Que é da China Ó Uma é mais rosada Outra é mais bronze Tenho esse fixador aqui, ó Ele é um fixador de sombra, né? Não, não, não Esse aqui é uma sombra cremosa Gurias, nunca usei Vou dizer pra vocês Que eu nunca usei Vocês acreditam nisso? Olha É uma sombra cremosa Nossa Parece ter que já tá seca Não Ó Bonita, né? Esse aqui é da Eudora Soul Esse aqui que é um fixador, ó Da Jequiti É um fixador de sombra Tá? Tenho essas sombras cremosas Aqui Da Natura Que são super antigas Eu usei essa aqui Na minha make de Réveillon Que já tá no canal Tá? Tenho esse iluminador É... Líquido aqui Da... Da Intense Que é lindo Maravilhoso O que isso aqui rende? Vocês não tem noção Ó Eu tenho esse... Esse tint aqui Da Faces Também é bem antigo Tenho essa sombra Da Jequiti Também Que é super antiga É uma sombra tão bonita Ela é em pó Ó Ela é um bronze Aí tu bota aquele fixador aqui, ó Tá? E bota ela Sabe aquele fixador que eu mostrei? Tem outro iluminador aqui, ó Da Jequiti Rosa Linda esse iluminador Eu tenho essa sombra aqui Que ela veio uma vez na Natura E em seguida já saiu E agora ela tá de novo no mercado, tá? Vocês não tem noção Como é linda essa sombra Olha aqui Olha Olha que coisa mais linda Ela é muito linda E tá aqui também esquecida Esse iluminador... Esse delineador líquido da Make B Só que ele não é fosco, tá? Ele é brilhoso Mas eu amo o aplicador Eu amo ele Amo... Será que é amar? Mas também tá aqui esquecido Tá, gurias? São coisas que eu tenho que começar a usar Aqui eu tenho um iluminador dourado E um blush rosa Ó Tá? Iluminador eu uso bastante Porque o iluminador eu faço assim Passo em todo o rosto, sabe? Então eu uso bastante Depois eu vou organizar aqui Ó Aqui Eu mostrei pra vocês ontem Esse blushzinho aqui, tá? Que é da Colortrend na cor laranja Aqui essa embalagenzinha Também, ó A embalagenzinha que era de blush Esse aqui era um contorno, ó Bronze e vinho E aí É... Acabou Não sei se acabou Se quebrou E eu acabei colocando o refil de umas sombras Da Boticário Que daí os refis vêm assim, ó Os refis vêm assim Vou mostrar pra vocês, ó Tá? A gente comprava os refis assim Mais barato E aí eu coloquei colocando esses Acabei colocando esses três aqui Olha as cores Lindíssimas Lindíssimas Ó Aqui também tem mais Olha Que coisa mais linda o branquinho Tudo coisa que eu esqueço de usar, tá, Guri? Essa aqui tem mais um refil, ó Olha que lindo esse verde Quem gosta de maquiagem vai pro refil, né? Não tá nem aí Ó Aqui tem mais refil, ó Tá? Esses refis são bem baratinhos Quando estão no saudão Quando estão pertinho da data de vencimento Aqui eu tenho um iluminador da Ruby Rose Na cor 1 fechadinho Olha essas sombras unitárias aqui Da Natura Olha Olha esse laranja Que coisa mais linda Ó, vocês tão vendo que a embalagem tá perfeita? Eu nunca usei, né? Ó Tá aqui Olha esse aqui Esse aqui eu já usei bastante Olha que linda essa cor Linda, né? Aí tem esses aqui, ó Que são mosaico, verde e azul São lindas essas cores, gurias Olha aqui A gente esquece de usar A gente esquece de usar Olha esse com verde Esse com verde eu usei bastante Tem essa aqui da Louis Ancy Marronzinho Tá? Colos Usei muito Assim que eu comecei Usei colos demais Pra Pra Corrigir a sobrancelha Pra usar como sombra Pena que ela é muito delicadinha Ela cai e já quebra, tá? Tenho esse glitter aqui Da Boticário também, ó É um glitter bem fininho Numa coleção que veio a Circus, ó Tá? Tá até vencido Mas eu não me importo Tenho esse outro aqui É da Beauty Color Uma sombra Ó Sombra da Playboy Sombra pigmento, né? Aqui eu tenho da Marquette Isso aqui é uma sombra da Marquette Em pó preta Vocês não tem noção disso Não tem noção Aqui eu tenho outra também Em pó da Elk Preta também Olha Olha aqui Nossa, isso aqui Pra fazer Um 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 olho preto Vocês não tem noção Vocês não tem noção Tá? Ó Aqui eu tenho da Playboy, ó Tenho esse aqui Branquinho Tenho esse rosa Tenho esse outro cinza Aqui eu comprei No Revenda de Cosméticos Ó É da Mia Make Olha as cores lindas Preta Acho que eu usei uma vez, gurias Uma vez só Ó Preta Aí aqui eu tenho outra Olha Que lindo Que lindo Ó Eu não me lembro se eu tinha comprado só três Mas eu acho que não Tá? Tenho isso aqui E essa gaveta É isso aqui, gurias Tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Não esqueçam do meu like De o que vocês querem ver aqui Na minha maquiagem Um vídeo mostrando mais detalhadamente Pigmentação Que eu trago pra vocês E aí A próxima O próximo vídeo vai ser mostrando Onde que eu guardo os meus batons Então vocês Esperem o próximo vídeo Que o próximo vídeo vai tá babado Tá bom? Então quem já gosta desse tipo de vídeo Quem me pediu esse tipo de vídeo Não esqueça do like E o próximo vídeo vai ser onde eu guardo Os batons Tá bom? Até o próximo vídeo